O presidente Lula demitiu agora há pouco o comandante do exército, Júlio César de Arruda. Para o lugar dele, o presidente Lula vai colocar o atual comandante militar do sudeste, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Então, essa informação que chega agora de Brasília, o presidente Lula acaba de demitir o comandante do exército, Júlio César Arruda, e assume o cargo o atual comandante militar do sudeste, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Outras informações, ao longo da nossa programação, a cobertura completa do Jornal Nacional. Então, ser militar é isso, é ser profissional, é respeitar a hierarquia e disciplina, é ser coeso, é ser íntegro, é ser espírito de corpo, é defender a pátria, é ser uma instituição de Estado, a política, a partidária. Não interessa quem está no comando, a gente vai cumprir a missão do mesmo jeito. Isso é ser militar, é não ser corrente. Isso não significa que o cara não seja um cidadão, que o cara não possa entender o seu direito, ser sua opinião. Ele pode ter, mas ele não pode manifestar. Ele pode ouvir muita coisa, muita gente falando que ele faça isso, faça aquilo, mas ele faz o que é correto. Mesmo que o correto seja impopulado. Porque democracia pressupõe liberdade, garantias individuais, políticas públicas e também é o regime do povo. Alternância do poder. Alternância do poder. É o voto. E quando a gente vota, tem que se respeitar o voto da União. Não interessa. Tem que se respeitar. Aí é isso que se faz. Essa é a convicção que eu tenho que ter. E esse que a gente não gosta. Nem sempre a gente gosta. Nem sempre é o que a gente queria. Não interessa. Esse é o papel de quem é instituição de Estado. E instituição que respeita os valores da parte de Estado. Somos de Estado.